Mais um vídeo e mais uma plaquinha de circuito impresso sendo montada por aqui no Jolha Labs. Gente, ok. Estamos fazendo essa série de vídeo montando as placas de circuito impresso de 2021, porque sim, acumulei todos os projetos de 2021, pra que a gente possa montar tudo de uma vez só. Por que que eu fiz isso? Preguiça de mandar fabricar as plaquinhas, né? Porque eu tava pensando assim, poxa, demora tanto pras plaquinhas virem, né? Eu acho que eu vou juntar todas elas, mas demorou muito mais, eu podia ter ido pedindo uma a uma, né? Mas não, decidi juntar tudo, não sei nem se foi uma boa estratégia, não vou mais fazer desse jeito não, tá? Já tô fazendo o pedido das placas natalinas e vai chegar ainda esse ano. Cês vão ver, hein? Cês vão ver. Gente, a plaquinha que a gente vai montar no dia de hoje vai ser essa plaquinha aqui, ó. Vou pegar aqui, ela tá no pacolito, guardei as coisinhas no pacolito. É a primeira plaquinha da nossa linha Bad Cat. Essa daqui é a placa Bad Cat WLED. Essa plaquinha aqui tem o objetivo de fazer com que o controle de fitas de LED RGB endereçáveis seja muito mais simples e muito mais fácil. Principalmente pra pessoas que não conhecem muito de eletrônica, mas querem desenvolver projetos utilizando essas fitas de LED e querem, já sabem, já tem um domínio ali na programação, já conseguem fazer umas programações bem legais, conseguem fazer uns códigozinhos, por exemplo, em JavaScript pra se comunicar com essa fita de LED ou fazer um aplicativo, né? Então a ideia é facilitar pra essa galera que talvez tá mais focada na programação e menos na eletrônica. Essa plaquinha aqui, ela é de uma linha de placas que a gente tá desenvolvendo em conjunto lá na Twitch. Então nós temos a Bad Cat WLED, que é pros RGB endereçáveis, né? Fitas de LED RGB endereçáveis. E a Bad Cat SLED, que é das fitas de LED de RGB não endereçáveis. Que é, tipo, a fita de LED que eu utilizo pro meu cenário e que tá caindo aqui e que toda vez... Vocês vêm aqui me contar que tá caindo? Gente, eu sei que tá caindo, toda vez eu grudo esse negócio, nunca fica. Não sei o que eu faço mais. Acho que eu vou ter que colar com cola quente aquele negócio ali pra funcionar, porque toda vez esse negócio desgruda. Eu colo todo dia, gente. Todo dia eu vou ali, dou uma ajeitadinha, mas não adianta. Ele cai e sempre vem aquele pedacinho, vou fazer o quê? Deixa assim, deixa ela viver do jeitinho que quer. Nós vamos começar pela Bad Cat WLED. Eu já tinha compartilhado esse projeto com vocês em um outro vídeo. Eu tinha feito a montagem só de uma gambiarra muito louca que eu fiz ali pra fazer o teste dessa plaquinha. Mas eu não tenho certeza se vai 100% funcionar, porque a gente fez o protótipo, mas a gente fez algumas modificações pra essa plaquinha aqui. Então sempre tem alguma coisinha ali que pode... Pode ter um detalhe ali, pode ter um detalhe. Então eu quero muito montar essa plaquinha junto com vocês pra gente verificar se tudo vai funcionar e tomara que funcione. Porque se funcionar, vai ser muito legal, gente. A gente vai poder encher de pedacinhos de LED aqui pelo cenário e fazer um negócio bem bacana mesmo. Até fazer umas luzes diferentonas aqui pro vídeo e pras lives, né? E poder também fazer com que vocês possam interagir mais ainda com o cenário. Gente, o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu mandei fabricar essa plaquinha que a gente vai montar aqui hoje e todas as placas desse último lote que eu fiz de placas de circuito impresso das plaquinhas que construímos em 2021. Então eu tô deixando o link deles aqui na descrição do vídeo pra que tu possa conferir o serviço deles e tirar os teus projetos da Protobot também. Chega dessas gambiarras aí, vamos começar a evoluir os teus projetos também. Construir placas de circuito impresso com acabamento muito profissional pra começar a impressionar as pessoas com a qualidade dos teus projetos também. Beleza? Link tá aqui na descrição. Agora, vamos pra bancada e vamos montar a nossa Bed Cat WLED. Vamos começar a solda dessa plaquinha aqui então. Já deixei tudo preparado, os componentes aqui por perto pra dar uma agilizada também, né? Então vamos começar essa solda. Fazer o circuito dessa plaquinha aqui foi um pouquinho mais fácil porque a gente já tinha ela montada em protoboard, né? Então isso dá uma facilitada. É sempre importante, sabe, fazer um protótipo antes de começar a fazer uma placa de circuito impresso. Porque mesmo que a gente tenha ele em protoboard, a gente vai estar enfrentando os erros da construção da placa, né? Então são meio que duas coisas diferentes, duas coisas que acontecem quase que meio que em paralelo. Assim, podem existir erros diferentes na montagem da placa e de fato no circuito que tu montou. Então, caso a gente enfrente algum erro aqui, eu vou ter certeza de que o erro foi por conta da construção da placa e não por conta do circuito que a gente já montou, porque o circuito em si ele tá validado. Entenderam? Então vou colocar os componentes eletrônicos aqui pra ver se dá tudo certo, né? Eu espero que sim, porque se der certo essa plaquinha aqui vai ficar muito legal e vai dar pra construir outros projetos a partir dela, né? Porque ela não é uma plaquinha que tá pronta, ela é uma plaquinha para a construção de outras coisas. Então isso é muito legal. Tô com dificuldade de acessar esse componente aqui. Vou passar esse aqui aqui pro lado, ó. O importante é deixar a placa bem firme também, né? Esses diodos que eu tô usando aqui, eles são meio grandões. Tem um desse mesmo modelo aqui, que ele é um pouquinho menor. Seria interessante usar esse menor aqui. Mas, como esse aqui que eu tô disponível aqui no momento, vai esse, né? Passar um pouquinho do soprador térmico nesses diodos aqui, pra ajeitar eles no lugar. Porque como eles estão muito grandes, não tô sentindo que eles estão tão certinhos, não. Vou dar esse ajustezinho. Ó, esse já foi pro lugar, esse no meio aqui. É legal que quando a gente aquece, automaticamente eles já vão sendo atraídos, assim, pelo padzinho. E daí dá tudo certo, ó. É bem facinho. Só dar aquela aquecidinha aqui. Pronto. Vai tudo pro lugar. Faltam os capacitores agora. Esse portão já tá quente. Eu até gosto bastante de soldar componentes SMD. Quase um artesanato, sabe? Vou comer um bolotadinho aqui, porque o meu ferro tava sujo, mas daqui a pouco eu vou ali dar um jeito. Ok, tá quase tudo pronto. Pra essa plaquinha aqui, eu deixei disponível diversas entradas pra energizar ela. Então, a gente tem aqui o USB, o micro USB e um padzinho normal, assim. Pra gente conectar uma fonte. Colocar direto os fiozinhos aqui. Ou colocar um conectorzinho mesmo. E tá faltando, então, a gente colocar a fonte, né? Tipo, a maneira com que a gente vai energizar a placa. E eu escolhi a gente utilizar o USB macho, essa daqui. Porque eu acho que vai facilitar bastante pra gente poder energizar com o Power Bank. Assim como a gente já tem hoje o nosso circuito de protótipo teste energizado. Então, eu acho que isso aqui vai ajudar bastante. E eu vou deixar essas aqui, por enquanto, só soltas, assim, disponíveis. Sem nenhum componente eletrônico. A gente também precisa colocar aqui os padzinhos pra conexão dos LEDs. E, claro, um conector para o nosso ESP01. Vou, então, começar. Vamos começar aqui, então, pelo USB, que ele já tá aqui na mão, né? Nossa, essa blaga tá ficando bem bonita. Bem bonita mesmo. Pra conexão do ESP01, eu escolhi esses pinheads aqui, ó. Que eles são um pouquinho mais bonitões, assim. Eles têm uma qualidade, um acabamento melhor do que aqueles de plastiquinho normal. Então, é a primeira vez que eu utilizo esse tipo de pinzinho aqui. E tô ansiosa pra saber como que ele vai se comportar. Porque, pelo menos, de material e aparência, ele é muito legal. Ele tem, realmente, uma qualidade superior àquele normalzinho de plástico, assim. Que toda vez que a gente utiliza, acaba quebrando os pads, perdendo um padzinho. Não é muito bacana. Pra que eu possa conectar do outro lado, eu vou botar uma fitinha aqui desse lado aqui. Ó, técnicazinha, hein? Já anota. Quando tu vai colocar um componente eletrônico de um lado da placa, pra gente não precisar ficar segurando ele, ó. Pega essa fita aqui. Essa fita aqui nem cola direito, sabe? Que tu compra e pensa, meu Deus, esse negócio não serve pra nada porque nunca cola. Pois é, ela serve pra isso, ó. Ela vai segurar o componente aqui no lugar. Eu não vou precisar ficar com o dedo aqui embaixo. Eu posso vir livremente aqui, só passar estanho nos pads. Mais fácil. Eu sempre deixo essas fitinhas aqui e... Quando eu finalizo a solda, eu só tiro ela da placa e já deixo ela presa aqui em algum lado da minha mesa e eu acabo reutilizando várias vezes o mesmo pedacinho de fita. Eu sempre deixo uns pedaços de fita aqui soltos. E no final do dia, esses pedaços estão tudo grudados nas minhas roupas, nas coisas. É lindo, né? Mas, tá aqui, ó. Daí agora esse pedacinho aqui, ó. Posso deixar aqui no cantinho aqui, ó. Da minha bancada. Sempre que eu precisar utilizar ele, eu volto aqui. Ok, tá faltando o que então? Agora os padzinhos aqui. Uma barrinha de pinos. De três. Vou pegar aqui uma barrinha pra gente cortar. Nossa, eu tinha um pedaço de pino ali, ó. Exatamente do tamanho. Perfeito. Só vou colocar aqui então. Ó, e a mesma coisa. Vou pegar o pedacinho de fita e vou prender ele aqui pra ajudar. Ah, só tem uma coisa, né? Será que o ESP01, ele não vai bater aqui nesse pedaço? Deixa eu fazer o teste. Ai, já vi uma coisa. Comprei essa nova barrinha de pinos. Justamente pra dar um acabamento melhor. Só que o pininho dela é bem mais... É bem menorzinho ali. Será que esses pininhos do meu ESP vão entrar? Nossa, eu acho que não vão entrar. Ixi, chate. Ai, que tristeza. A gente vai ter que trocar. Não vai dar certo. Então, vou trocar esse daqui. Ai, que pena. Eu comprei justo pra esse projeto. Pra eu deixar ele mais bonitinho. Vou trocar esse daqui. E daí esse aqui, acho que tem que ir embaixo. Pra dar certinho. Desse jeito aqui, ó. É. Tem que ser assim. Então, vou acabar tendo que colocar esse tipo de barra de pinos aqui. Que não sou muito fã. Porque elas não tem um acabamento muito bonito. É legal pra protótipo. Mas quando a gente quer fazer um negocinho mais bem acabado. Já não acho que é tão bacana assim, né? Principalmente as nossas plaquinhas. Que a gente gosta de... De deixar elas à mostra, né? No final dos projetos. Elas sempre ficam aparentes. Então... Não acho que dá um acabamento tão legal assim. Porque parece que fica faltando alguma coisa. Mas ok. É o que temos aqui. Nesse momento. Pra gente poder fazer um teste, né? Depois, caso essa plaquinha aqui der bem certo. A gente pode até soldar o ESP direto nela. Apesar de que isso é uma péssima ideia. Então eu não vou fazer. Porque toda vez que a gente quiser fazer uma atualização. Daí a gente não consegue tirar o ESP pra atualizar. Então... É no final. Depois a gente pode ver aqui um substituto melhor. Mas como queremos montar pela primeira vez. E queremos ver se realmente isso tudo aqui tá funcionando. Vamos de barrinha de pinos normal mesmo. Pronto. Devidamente soldado. A gente tira de novo a nossa fitinha. Vou deixar ela por aqui. Tá aí. Agora a gente consegue pegar o ESP e conectar ele aqui. Sem problemas. Agora sim ficou perfeito. Essa barrinha aqui tem esse pedaço de plástico bem grandão. É a única que eu tinha por aqui. Depois também a gente pode substituir pra uma mais baixinha. Mas... É até bom que a antena aqui fique um pouquinho longe de todo esse circuito. Então agora eu acho que é só testar mesmo. Vamos lá? Na verdade eu tive um outro errinho aqui nessa placa. Eu acabei montando o USB ao contrário. Na verdade ele precisa ficar aqui pra parte de cima. E da forma como ele tá aqui ele tá invertendo o VCC e o GND. Então não vai funcionar desse jeitinho aqui. Acabei não conferindo o esquemático do circuito antes de montar. Então vou modificar isso daqui antes da gente de fato ir para o nosso super teste. Na verdade assim eu identifiquei que tinha alguma coisa de errado quando eu coloquei aqui no powerbank e ele não funcionou. Então eu fui analisar o que estava acontecendo e era isso. Então vamos trocar. Acontece né? Acontece né? Acontece por isso. Estejam sempre com o esquemático do circuito de vocês por perto né? No meu caso aqui não cometam os mesmos erros que eu. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Trocar componente é bem chatinho às vezes. Este aqui que vocês me viram usando, este aqui é um sugador. Eu aperto este pininho aqui. E quando eu clico neste botãozinho ele suga aqui na ponta. Então. E puxo o pininho de volta aqui, tá vendo? Ele ajuda para a gente engolir a solda e acabar enfraquecendo aqui essas ligações. Para que eu possa remover o componente depois com o soprador térmico. Dá para remover o componente depois também com o próprio ferro de solda. Mas com o soprador ele é um pouco mais fácil. Porque ele acaba distribuindo melhor o calor. E acaba soltando mais fácil o componente. Quer ver? Mas nem sempre é fácil. Sabe até no caso do USB aqui eu acho que não vai ser tão fácil. Porque é um componente que ele fica firmezinho assim, sabe? No pad. Então. É sempre uma dor de cabeça, sabe? Quando é que está errado, colocar de novo. Mas vamos lá. Ai, a plaquinha está meio quente. Ainda está difícil de colocar. Mas vamos lá. Vai dar certo. Vou apertar ela aqui. Pronto, prontinho. Agora. Vamos lá. Soldando de novo. O nosso conector USB. USB. Ok. Vou colocar o nosso ESP. Aqui. E vamos fazer mais um teste. Mas eu só vou esperar ela esfriar um pouquinho. Porque está bem quentinha. Agora, olha só uma coisa, né gente? A gente fez várias soldas. Tiramos componentes. Colocamos componentes. E acho que vocês conseguem ver que a placa está sim bem suja. Mas é bem diferente de quando a gente solda uma placa branca, né? Que ela acaba ficando amarelada. A placa preta, ela fica... Ela acaba escondendo, assim, essa sujeira toda da solda. Claro que no final a gente vai limpar tudo isso daqui para ficar bem bonitão mesmo, né? Vou começar a fazer o teste. Já arrumei aqui o USB. Agora ele está funcionando certinho. E o nosso ESP liga assim que eu começo a energizar ele com o Power Bank. Estou utilizando esse Power Bank dos Electroblocks aqui porque ele é muito bom. É ele que eu estava utilizando nos outros projetos que eu queria acender as fitas de LED. E que eu estava também utilizando o projeto que estava ligando o ESP com a fita de LED naquela minha caneca gamer, né? Então, acredito que essa fonte de energia aqui, ela é muito boa para esse tipo de projeto. Porque dá para a gente deixar tudo compacto e ainda dura, assim, por muito tempo mesmo. Só que eu estou com um problema que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Assim que eu coloco a fita de LED, eu já consigo observar um comportamento meio estranho. Ó, deixa eu ligar aqui ela certinho. Assim que eu ligo a fita de LED, ele já não está dando a mesma resposta que dava antes. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o LEDzinho aqui do ESP, ele meio que fica piscando. Vou aproximar bem para vocês verem. Porque vocês conseguem ver que ele fica piscando e isso não quer dizer que ele está piscando assim porque tem alguma coisa funcionando. Esse detalhe, na verdade, está acontecendo porque ele não está recebendo a energia necessária para funcionar. Inclusive, os LEDs, eles estão bem bugados porque não é esse o comportamento, assim, que a gente liga o circuito. Mas deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando a gente se conecta, de fato, com o ESP ali por meio da internet. E tenta modificar alguma coisa e utilizar ele controlando pelo celular. Olha, eu estou aqui utilizando um celular para mim fazer a conexão com a fita de LED. E olha só o que acontece. Vou diminuir o brilho aqui dos LEDs e agora sim eu consigo controlar normalmente. E meio que o circuito, ele dá uma acalmada, estão vendo? Então, eu estou conseguindo mudar a cor dos LEDs. Ele responde muito bem aos comandos do celular, mas eu não consigo ter um brilho intenso. Então, ó, eu vou aumentar aqui o brilho dos LEDs. Vocês vão ver que ele vai voltar a funcionar de um jeito muito esquisito e o LEDzinho aqui do ESP vai voltar a piscar. Então, tem alguma coisa relacionada à forma com que a gente está energizando o circuito. Então, essa plaquinha aqui eu acho que vai precisar sofrer algum tipo de alteração. Qual é a diferença entre essa plaquinha que eu fiz agora para o circuito que a gente tinha antes? Antes, o que a gente estava utilizando não era um regulador de tensão, propriamente dito. Na verdade, a gente fez uma gambiarra com transistores e resistores para conseguir regular a tensão para o ESP. Então, eu acredito que essa forma de alimentar o ESP, que ela não está tão certinha. Porque agora a gente está utilizando um componente chamado LM1117, que é um regulador para 3.3 volts, né? Tem ele para 5 e para outros valores, mas a gente está utilizando para 3.3 volts. E parece que quando a gente liga os LEDs, ele não consegue receber a energia necessária para regular para o ESP32 e fornecer para a fita de LED ao mesmo tempo. Tanto que quando eu tiro aqui a fita de LED, o LEDzinho aqui do ESP para de piscar, né? Ele fica constante e acredito que ele funciona melhor dessa forma. Então, assim, em conclusão, esse projeto ainda não está 100% finalizado, né? A gente precisa realizar essa alteração e conto com a ajuda de vocês, né? Se vocês tiverem alguma sugestão do que a gente pode fazer aqui, se vocês já fizeram algum circuito para energizar o ESP01 com uma entrada de 5 volts, compartilhem comigo o que aconteceu por aí, porque eu vou precisar de mais informações para conseguir evoluir esse projeto e dar um jeitinho nesse bug. Então, conforme que vocês compartilharem aqui comigo, eu posso fazer uma gambiarrinha nessa placa mesmo para a gente testar outras sugestões e outras formas de energizar essa plaquinha aqui. O projeto dessa placa também está no GitHub, caso vocês queiram conferir tanto o esquemático quanto a construção dessa placa, se quiserem fazer alterações também e utilizarem aí como forma de estudo ou para me explicar alguma coisinha aí que vocês fizeram por aí ou alguma possível solução, tá bom? Então, foi assim que ficou a montagem final da nossa plaquinha. Ela está muito bonitinha, né? Eu achei que esse projeto ficou bem compacto, ele ficou bem bacana mesmo, bem diferente também da gambiarra que eu tinha antes aqui. Mas é uma pena, assim, que ela não está funcionando 100%. Eu acho realmente que é alguma coisa de detalhe, sabe? Alguma coisinha que a gente precisa ajustar ali para poder fazer essa divisão certinha ali, né? Do que vai de energia para a fita de LED e o que vem de energia para o nosso ESP32. Desculpa, ESP32 não. Esse daqui é o ESP01. Mas eu vou contar com a contribuição de vocês para esse projeto aqui, beleza? Deixa aqui na descrição se tu tem algum projeto que tu já desenvolveu nesse sentido, se tu já precisou energizar o ESP01, quais foram os cuidados que tu tomou. Então tu deixa aqui nos comentários que eu vou pegar o que vocês colocaram aqui para poder evoluir esse projeto aqui também. Durante as lives lá na Twitch a gente também vai discutir bastante sobre esse projeto e provavelmente a gente vai fazer aí uma gambiarrinha ou outra para verificar o que a gente pode fazer de melhor para esse projeto aqui. Eu sei que a gente tem como fazer ele funcionar muito bem, já que a gente tinha uma versão que funcionava. Na gambiarra, na gambiarra, no melhor circuito do mundo, não. Mas era uma versão que funcionava mesmo com aquelas gambiarrinhas. Então eu esperava que, utilizando os componentes meio que corretos para esse contexto aqui, que iria funcionar melhor. Mas a gente vai vir e ficar certinho tudo o que está acontecendo por aqui ainda, beleza? Meu compromisso é fazer essa plaquinha aqui funcionar, porque eu quero muito utilizar ela por aqui. Mas me conta, tu gostou da ideia desse projeto? Já tinha visto alguma coisa parecida? Já tinha utilizado alguma coisa parecida? Já tinha sentido vontade de fazer tuas fitas de LED se tornarem a RT? Já tinha feito alguma gambiarrinha aí para esse negócio funcionar? Me descreve aqui nos comentários também, quero saber os projetos que vocês estão desenvolvendo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, então, meu povo. Com mais uma plaquinha de circuito impresso sendo montada, muito provavelmente a próxima será a nossa Bearcat SLED. Porque agora que a gente montou a WLED, eu quero saber se a SLED pelo menos está funcionando, né? Ela tem suas peculiaridades, ela é um pouquinho diferenciada e eu quero ver se ela vai funcionar também, beleza? Então tá bom, meu povo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!